Oi Bia, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade nesta terça-feira. Ontem teve jogo no estádio Rio e Pelé, Série C do Brasileirão, oitava rodada. O CSA enfrentou o São José do Rio Grande do Sul. Saiu na frente e parecia que iria se encontrar com a primeira vitória na competição. Mas nos acréscimos tomou o empate. Vamos ver. Na zona de rebaixamento, o CSA entrou em campo pressionado. Até mandou uma bola na trave com o Alisson Farias. E depois fez Thiago Rampi trabalhar no chute de Thiago Marques. O São José também carimbou a trave com o René. E na sobra, Gabriel Silva perdeu. Só que depois Jean Kleber foi derrubado na área. E o juiz marcou o pênalti. Thiago Marques bateu e deixou o Azulão em vantagem. 1 a 0. Parecia que o CSA, enfim, iria acabar com o jejum de vitórias. Mas aos 47 minutos, depois do cruzamento, a bola sobrou para Gabriel Morbeck mandar para a rede e arrancar o empate. Final CSA 1, São José também 1. Situação muito delicada do CSA, que depois, hoje, no caso, depois do jogo, já no dia seguinte, anunciou a saída de oito jogadores. Vamos colocar aqui, inclusive, os jogadores que foram hoje dispensados. Entre eles, jogadores que tinham sido titulares na partida de ontem. A gente vai confirmar agora os dispensados. O goleiro David, ele tinha ido para o banco de reservas ontem, perdeu vaga para o Yuri Senna. O Ellington Carvalho foi titular. Bruno Cadoso tinha sido anunciado recentemente, o zagueiro. Os volantes Marlon Esse já tinham perdido espaço. Juninho Valoura foi titular e capitão do time ontem. O Gustavo Xuxa entrou durante a partida. Alisson Farias e Marquinhos também foram titulares. Agora, a direção do CSA permanece bastante calada. Hoje, a gente tentou, na Rádio Pajossar FM, contato, mas nada oficial sobre o que vem pela frente. Reforços vão chegar, alguns já foram contratados, mas oito jogadores dispensados de uma vez só, inclusive titulares na partida contra o São José, coloca ainda mais a instabilidade em cheque nesse momento, porque o CSA vive uma crise muito grande e está na zona do rebaixamento da Série C. A passos largos nesse momento, caminhando para a Série D. Vamos trazer agora a atualização da tabela da Série C para você entender como é que está o panorama e o cenário do CSA. Olha, na primeira página da tabela tem aqui o G8 com Botafogo, Atlético, São Bernardo, Volta Redonda, Ferroviária, Ipiranga, Londrina e Figueirense. Joga os times já classificados. Na zona do rebaixamento, São José, adversário do CSA ontem, CSA 18º, Floresta e Sampaio Correia. CSA aqui 18º colocado sem vencer nenhum dos oito jogos na Série C do Brasileirão. Seguimos acompanhando também essa sequência que o Azulão vai ter pela frente. E agora a gente vai trazer o nosso quadro Meu Gol no Cidade. Boa noite, Prota. Oi, Bia, boa noite. Tudo bem? Pronto para trazer tantos lances? Muitos gols mais uma vez. Haja fôlego para narrar tanta coisa, hein? Tem muita coisa, então a gente já vai começar a colocar aqui na tela do Cidade, porque tem muito gol bonito também. Ah, tá, eu quero ver então. Faz parte. Vamos lá aqui com o Meu Gol do Cidade. O primeiro gol é da Alana Rodrigues. Olha aí, mais uma menina aqui na tela do Cidade. A Alana vai soltar o pé. Olha que pancada que ela colocou. Que bomba na cobrança de falta. Passou e estufou a rede. Parabéns, Alana. Que coisa maravilhosa. Parabéns. Obrigada pelo envio. Agora o gol do Buarque. Foi inteligente. Olha a bicicleta que ele vai dar depois da cobrança do lateral. Não deixou a bola passar, não. Tocou de bicicleta do jeito que veio. Belo gol do Buarque também, mostrando muita categoria. Agora o gol do Dalton. A bola quicou e ele bateu por cobertura, tirando do goleiro. O goleiro ficou lá paradão, não tinha como pegar essa. Por cobertura do outro lado. Bola na rede. Belo gol do Dalton também aqui na tela do Cidade. Agora o gol do Danilo. Batida também por cobertura. Recebeu o passe curtinho. E aí ela foi, ó, encobrindo o goleiro. Vamos ver de novo. Agora, câmera lenta, a bola sobe e passa por cima do goleiro. Muito bonita a trajetória da bola, o ângulo que ela entrou. Foi um anúncio difícil, né? Eu acho que é bom o golaço. Agora o gol do Erivan. Também um belo gol. Finalização de longe, o goleiro rebate e ele vai pegar de três dedos. Nossa! Dando um ângulo. Que golaço do Erivan também. Que categoria. Batida difícil também pra acertar, ó. De três dedos, botando efeito na bola. Lá no ângulo. Acordando a coruja naquele ângulo. Onde a coruja dorme. Agora o gol do Iago Hugo. Aproveitando a saída errada da zaga, oportunista, bateu no cantinho, vencendo o goleiro. Valeu, Iago. Belo gol. Agora o gol do João Paulo. Vamos ver? Cobrança de falta. Perna esquerda no ângulo também. Nossa! Que cobrança! Que golaço! Passando por cima da barreira, passando pelo goleiro, João Paulo. Isso é muito treino ou é sorte? Pronta. Ah, não. Aí é qualidade mesmo. Qualidade. Qualidade na hora da batida da bola. Pra mandar ali tem que ter qualidade. Assim como o João teve. Olha que gorraço que ele faz, Mia. De longa distância, também de falta no futsal. Perna direita, uma pancada. Não teve chance pro goleiro. De fato, pra ter coragem de arriscar daí, né? Uma batida de falta, treinou muito, né? Qualidade, treino. Olha o Kelvin Vinícius, o artilheiro aí de longe. Que pancada também, viu? Bateu forte essa aí. Foi com muita força no ângulo pra não ter chance nenhuma pro goleiro pegar. Perna direita do Kelvin Vinícius, olha lá. Tá. Bolaço indefensável. Belo gol, Kelvin. Agora do Marcelinho. Jogada individual e batida forte também, ó. Tira do zagueiro e vai soltar a perna direita. O goleiro também só dá o golpe de vista. Não dava pra chegar nessa, não. Bateu muito bem na bola o Marcelinho pra fazer o gol dele. Gol do Marcelinho aqui na tela do Cidade. Pedro Terto, vamos lá. Jogada dele. Vai ser construída. Bola alçada. Bate daqui e dali. Até que ele chuta por cima também pra fazer o seu gol. O Pedro também deixando o dele aqui na tela do Cidade. Depois da bola alçada na área, a batida por cima vencendo o goleiro. Samuel Prado também vai fazer um belo gol de perna esquerda. Samuel. Samuel parecendo sempre aqui também. Olha aí, a bola sobrando pra ele. E de canhota. Vestindo a camisa 7. Bateu bem com o estilo. No cantinho direito do goleiro. Veste. Mais um gol do Samuel aqui na tela do Cidade. Olha o gol que vai fazer o Sandoval, Bia. Por cobertura. Uma cobertura, né? E que cobertura, viu? Porque... Brieja, viu? Ele percebeu o goleiro saindo. E aí só deu um toquinho por cima na saída do goleiro. Que golaço, viu, Sandoval? Sandoval, que gol. Parabéns. Ategoria. Rápido. Muito bom. Agora o Sandoval. Calculou direitinho. Distância, força. Calculou tudo. Quem sabe, sabe, né, Bia? É, então. Quem não, só admira, né? Olha quem sabe também. O Vinícius passou no meio de todo mundo e foi parar só quando mandou a bola pro gol. Aê, Vinícius, parabéns. Nem as poças d'água atrapalharam. Ele passou pelo zagueiro, se livrou de mais um. Passou por três. Aí passou por mais um, quatro. Vai sair na cara do gol. Quadra molhada. Nem isso atrapalhou pra ele fazer um belo gol. Comemorou muito, velhíssimo gol do Vinícius. Saiu arrastando todo mundo até chegar na cara do goleiro e aí não perdoar e comemorar bastante com seus companheiros de equipe. Vibrou muito o Vinícius depois de um golaço. E tava chovendo bastante lá na quadra, mas o Vinícius passou por tudo isso, Bia, pra fazer o gol dele. A gente tem mais gols pra mostrar depois do gol do Vinícius aqui, comemorando bastante com a equipe. O dele passando por pelo menos quatro jogadores. Dois, do Vinícius. O Rui, Rui, Largo. O William Jonas, agora cobrando falta também, bateu muito bem na bola. Tô falando que só tem batedor de falta, de qualidade. E ainda bem que sempre tem alguém filmando tudo isso, né, pra enviar pra gente. Agora já tá ligado, né, pra mandar pra gente. Isso. Agora o gol do Yuri. Jogado individual também de muita qualidade. Faz o giro, olha. E o carou de pertinho o goleiro e mandou pra dentro, né. Entre as pernas, tirou o zagueiro na cara do gol e aí tirou o goleiro. Deixou o goleiro cair pra um lado, bateu no ponto contrário. Belo gol também. Agora pra gente finalizar o gol do Zá. Roubada de bola, corte e perna direita no ângulo também. Belo gol. Na disputa aqui, ele vai aproveitar. Camisa 10 às costas, fez um gol. Ah lá, camisa 10 mesmo. Roubando, tirando a marcação, fez o drible e aí mandou no ângulo. Cara mesmo de artilheiro, né, se saindo dos outros jogadores. Aquela disputa pela bola, aquela emoção pra afindar com o gol. Com muita qualidade. Pra gente encerrar bem hoje, muitos gols. Agradecendo a todos que mandaram e enviaram. Continua mandando pro nosso página do Zap, porque semana que vem tem mais aqui na Cidade. É isso aí, eu te espero mais uma vez. É sempre um prazer, né, poder ter você aqui pra contar sobre esses lances com tanto detalhismo. Olha, e tem agenda da semana também? Sim, sexta-feira eu tô de volta pra trazer as informações dos jogos do final de semana, porque vamos ter Série B, Série C, o CRB joga no sábado, o CSA joga no sábado, tem Série D também com ASA e CSE. Então, ao longo da semana, a gente vai atualizar tudo o que vai acontecer nos jogos do final de semana. Então você volta essa semana? Volto, ainda tem muito futebol pra gente falar por aqui. Que bom.